A presidenta Dilma Rousseff afirma que países desenvolvidos recorrem a uma política monetária inconsequente para sair da crise. Por isso que nós nos preocupamos sim com esse tsunami monetário que os países desenvolveram. E o governo lança novas medidas para conter a queda do dólar. E veja também. Pela primeira vez, o Sistema Único de Saúde recebe nota pelo acesso e qualidade dos serviços. Para o Ministério da Saúde, o grande desafio do Brasil é garantir à população um acesso e qualidade ao Sistema Único de Saúde. No primeiro dia, a Receita Federal recebe mais de 200 mil declarações do Imposto de Renda. A gente tem que fazer, vamos fazer logo. E também receber a restrição. Vencedores das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas recebem premiação no Palácio do Planalto. Agora eu estou estudando mais porque eu vou competir com o ensino médio inteiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Pela primeira vez, o Sistema Único de Saúde, o SUS, recebe nota pelo acesso e qualidade dos serviços. O índice de desempenho do SUS traz o resultado positivo e negativo dos municípios. O objetivo do índice de desempenho do Sistema Único de Saúde é avaliar a qualidade do serviço prestado à população. 24 indicadores fazem parte do índice. Na esfera do acesso, vão ser avaliados indicadores como cobertura de equipes de saúde, qualidade do pré-natal, realização de exames preventivos de câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos e de colo de útero na faixa de 25 a 59 anos, internação para tratamentos e cirurgias como o de coração e rins. Já a efetividade do atendimento vai ser medida a partir da cura de novos casos de tuberculose e ranceníase, porcentagem de partos normais, número de mortes em menores de 15 anos internados em UTIs e de mortes em internações por infarto. O Ministério da Saúde avalia que o grande desafio do Brasil é garantir à população um acesso de qualidade ao Sistema Único de Saúde. E por conta da diversidade brasileira, estados e municípios foram divididos em seis grupos, com características semelhantes em termos sociais, econômicos e de estrutura de saúde. A ideia é fazer comparações e buscar a melhoria do serviço prestado dentro de um mesmo grupo. Nós, nas relações do Ministério com os estados e municípios, nós vamos construir com eles metas locais, metas regionais, metas estaduais e a avaliação do desempenho, do alcance dessas metas, pode significar inclusive incentivos financeiros nos contratos do Ministério da Saúde com os estados e municípios. De 0 a 10, o Brasil tem nota de 5,47 na saúde pública. Para se chegar a este número, o Ministério da Saúde trabalhou em geral com dados de 2008 a 2010. O acesso aos serviços de alta complexidade nos municípios do interior e em toda a região norte e nordeste do país é muito inferior, muito inferior do que o acesso que outras regiões do país têm. O índice é exatamente para isso, para nos ajudar a identificar os vazios e com isso induzir a presença de médicos nessas regiões. A metodologia do índice de desempenho do SUS trabalha com indicadores internacionais como o da Organização Mundial de Saúde e nacionais como o do IBGE. O próximo índice vai ser divulgado em 2015. Entrou em vigor hoje o novo horário de atendimento ampliado de agências da Previdência Social. A mudança é para garantir mais agilidade e um melhor atendimento ao público. Veja na reportagem de Priscila Machado. Zilma é autônoma e veio a uma agência do INSS para começar a contribuir para a Previdência. Eu começando a pagar hoje o carnê da Previdência, completando os 15 anos pagos, eu já vou ter direito à minha aposentadoria a partir dos 60 anos. Se aos 60 anos eu não tiver com esses 15 anos de contribuição, até completar os 15 terei. Além da aposentadoria, é preciso procurar uma agência do INSS para resolver questões como pensão por invalidez, auxílio doença, extratos de benefício da Previdência, contagem de tempo de serviço, entre outros. Agora, algumas agências vão ter um novo horário de funcionamento. Com esse novo modelo, a agência vai ter um atendimento ininterrupto de 10 horas, com o funcionamento da agência em 12 horas. Ao todo das 1.258 agências do INSS em todo o país, 652 aderiram ao horário estendido. O que se pode concluir com isso é que se humaniza o atendimento. Dá mais oportunidade de abertura de mais vagas, consequentemente o tempo de espera vai diminuir, que hoje está em um patamar um pouco acima de 30 dias, e com certeza com essa dimensão de atendimento que aqui hoje está, vai com certeza melhorar o atendimento para o segurado. Aqui no Distrito Federal, a expectativa é que o novo horário de atendimento traga pelo menos um aumento de 30% no agendamento de serviços do INSS. E em todo o país, as agências que adotarem o novo horário vão passar por uma avaliação a cada seis meses. Nós trabalhamos com metas. Essas metas serão revistas a cada seis meses, unidade a unidade. E o objetivo disso tudo é proporcionar ao cidadão um melhor atendimento. Se aquela unidade não conseguiu atender, a gente tem que repensar, refazer, reformular, mas sempre no princípio de melhorar esse atendimento. Com a nomeação de novos servidores aprovados em concurso, o INSS estima que o número de agências com horário estendido para atendimento chegará a 55% do total de unidades existentes no país. O Brasil apresentou nos primeiros 50 dias do ano uma queda de 66% nos casos de dengue em todo o país, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da queda, 91 municípios estão em risco de surto e outros 256 em alerta. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro deste ano, foram registrados mais de 57 mil casos da doença em todo o país, contra mais de 160 mil no mesmo período do ano passado. Com relação às mortes, no ano passado foram registradas mais de 180, contra 5 neste ano, uma redução de mais de 80%. Foi assinado hoje um compromisso para melhorar as condições de trabalho na indústria da construção civil. O documento é resultado de uma articulação entre governo e representantes do setor, que acontece desde março do ano passado, quando 14 mil operários das obras nas usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, Rondônia, se manifestaram contra as más condições trabalhistas. Veja na reportagem de Carolina Monteiro. O compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção é considerado uma nova fase na negociação trabalhista. Apesar de não substituir os acordos e convenções coletivas, o pacto busca melhorar as condições de trabalho nos canteiros de obras. O acordo estabelece quais as condições de trabalho que devem ser oferecidas na construção civil. Ele também trata como devem ser feitas as contratações e a qualificação profissional. O compromisso indica ainda a presença na obra de representantes das centrais sindicais. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, acredita que o pacto é um grande avanço para o setor. É um primeiro passo porque agora vai caber aos sindicatos cobrar das empresas o efetivo cumprimento desse compromisso e também do governo, no sentido de colocar nos editais de licitação esse compromisso para que tudo isso possa ser garantido no dia a dia dos trabalhadores na construção civil em todo o Brasil. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, um dos pontos mais importantes do acordo é a busca pela formalidade. O Brasil precisa sair da informalidade. Nosso setor sempre foi muito informal. Começou a melhorar muito depois do Minha Casa Minha Vida. Foi o primeiro grande projeto que busca 100% formalidade. Então, eu acho que a gente está no caminho. Durante o evento, nove empresas já aderiram ao pacto. Entre elas estão as responsáveis pelas construções das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, em Rondônia. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que coordenou a elaboração do documento, ressaltou que o pacto traz vantagens tanto para o empregador quanto para o empregado. Esse empreendimento representa um grande avanço para o nosso país. Lembro que esse compromisso se espelha na questão da cana-de-açúcar do setor sucoalcoleiro. Foi o resultado adequado daquele compromisso que nos inspirou, no momento de crise, quando eclodiram os problemas em geral em Santo Antônio, a construir esse nosso compromisso que hoje estamos abrindo. O compromisso será acompanhado pela mesa permanente para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção, criada hoje. O grupo conta com representantes do governo, empresários e centrais sindicais. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff disse que a meta do governo é criar empregos e distribuir riquezas. E por isso, falou que é preciso ficar atento às políticas econômicas dos países duramente afetados pela crise. É por isso que nós nos preocupamos, sim, com esse tsunami monetário que os países desenvolvidos, que não usam políticas fiscais de ampliação da capacidade de investimento para retomar a crise e sair da crise em que estão metidos, e que usam, então, despejam, literalmente, despejam, 4,7 trilhões de dólares no mundo ao ampliar de forma, de forma muito, é importante que a gente perceba isso, muito adversa, muito perversa para o resto dos países, principalmente aqueles em crescimento, que são os países emergentes, e que mostra que eles compensam essa rigidez fiscal com uma política monetária absolutamente inconsequente do ponto de vista do que ela produz sobre os mercados internacionais. No compromisso, também estão previstas ações de combate à prostituição, ao tráfico de drogas e à exploração de crianças e adolescentes próximas a canteiros de obras. E o governo anunciou novas medidas para conter a valorização do real em relação ao dólar. Um decreto publicado no Diário Oficial altera o prazo de 2 para 3 anos da cobrança de 6% do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, nas liquidações de operações de câmbio contratadas a partir de hoje para ingresso de recursos no país. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a queda do dólar encarece as exportações brasileiras, mas os investimentos voltados ao setor produtivo são bem-vindos. É saudável que haja investimento estrangeiro direto no Brasil. Gera emprego, paga impostos, etc. Então, isto é desejável. Os investidores produtivos são bem-vindos e nós não vamos taxar. Os aqueles que trabalham mais na órbita da especulação, no curto prazo, esses têm que ser penalizados e pagarão alguma coisa. O decreto também estabelece que no caso de operações liquidadas antecipadamente em descumprimento ao prazo mínimo de 3 anos, será cobrado o imposto acrescido de juros e multa. A partir de hoje, o contribuinte já pode entregar a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina em 30 de abril. Até agora, a Receita Federal já recebeu mais de 208 mil declarações. Segundo a Receita, estão obrigadas a apresentar a declaração às pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 23.499,15 em 2011. O valor foi corrigido em 4,5% em relação ao ano anterior. Mas todo ano, na hora da declaração, surgem dúvidas. As mais frequentes são. O salário pago aos empregados domésticos pode ser descontado integralmente? Ele não deduz o salário. Deduz, sim, diretamente do imposto, a contribuição patronal paga para essa empregada doméstica, referente a um empregado e a um salário mínimo, e que dá, no máximo, R$ 866,60. Outra dúvida é que a partir de que idade as pessoas devem declarar Imposto de Renda? Em qualquer idade, se ele teve rendimento em 2011 acima de R$ 23.499,15, ele está obrigado a fazer a declaração e, consequentemente, calcular se tem imposto ou não tem imposto. Outra questão é como declarar duas fontes de renda. Segundo especialistas, esse é um dos principais erros que podem resultar na malha fina. Para evitar a malha fina, ele tem que ter a informação correta, porque ocorre que algumas pessoas ficam com a declaração retida na malha. Nesses casos, é porque ele acaba não informando a segunda fonte, às vezes, por um rendimento pequeno, mas essas informações chegam à Receita Federal e, se ele não incluir, acaba tendo essa declaração retida na malha. A contadora Darlene Lunelli, todo ano, faz cerca de 200 declarações de Imposto de Renda. Hoje, eu já tenho 10 declarações para entregar. Um dos clientes da contadora é o aposentado João Batista, que, todos os anos, faz questão de entregar a declaração no primeiro dia. A sensação é de que dever cumprido, a gente tem que fazer, vamos fazer logo. E também receber a restituição, logo, o mais rápido possível do primeiro lote. A expectativa da Receita Federal é receber 25 milhões de declarações. O primeiro lote de restituições deve sair no dia 15 de junho. Uma novidade é que as doações feitas até 30 de abril deste ano ao fundo da criança e do adolescente poderão ser deduzidas do Imposto de Renda. Todos os detalhes estão no site da Receita. O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas pela internet. É o governo pegando o dinheiro emprestado do cidadão para financiar a dívida pública e fazer investimentos nas áreas de educação e saúde. O repórter Paulo La Salva está, neste momento, com um analista do Tesouro Nacional e vai tirar algumas dúvidas, como quem pode participar, as garantias e qual o rendimento para quem recorre a esse tipo de investimento. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. E nada melhor do que um especialista para falar sobre o assunto. Ao meu lado está Davi Ataíde, analista do Tesouro Direto. Boa noite, Davi. Como que as pessoas podem comprar esses títulos? Boa noite a todos. Bom, o primeiro passo é acessar o site do Tesouro Direto. Lá ela vai encontrar uma lista de agentes e corretoras habilitados para operar com o programa. Ela se cadastra junto a essas corretoras. Depois desse cadastro, a corretora manda uma senha de acesso para o investidor. Com essa senha, o investidor pode fazer suas compras. Agora, por exemplo, esse investimento tem um retorno bom? Como que é o retorno? É parecido com outros investimentos no mercado? O retorno é bastante competitivo. Na verdade, você tem três formas de rentabilidade. Uma que é a taxa selic da economia, a taxa de juros. Uma outra é prefixada. O cliente, o investidor já sabe qual é a taxa que ele vai obter no momento da aplicação. E a outra é o misto de uma taxa prefixada e um ajuste pela inflação medida pelo IPCA. E como que ele pode resgatar esse valor que ele emprega no título? Ele pode resgatar toda quarta-feira. Toda quarta-feira, o Tesouro Nacional compra esses títulos de volta pela internet. Mas a gente entende que o rendimento fica melhor se ele levar o título até o vencimento. Quanto maior o longo prazo, melhor a rentabilidade dos títulos. Esse investimento que ele faz, ele tem que recolher um valor para o imposto de renda? Ele paga imposto de renda em cima do rendimento? Sim, ele paga sim. É uma alíquota decrescente, que é igual para todos os investimentos de renda fixa. Começa com 22,5% no primeiro semestre e vai caindo até chegar a 15% a partir de dois anos. É importante saber que esse imposto de renda é cobrado na fonte. E no momento em que a pessoa recebe a rentabilidade dela. Como que são os títulos? Quais são os prazos? Olha só, além desses tipos que eu falei, desses três tipos de rentabilidade, você tem prazos que vão desde um ano e meio, mais ou menos, até 30 anos de aplicação. Muito obrigado pela entrevista. Para as pessoas que ficaram interessadas em relação aos títulos, elas podem buscar mais informações no endereço eletrônico www.tesourodireto.gov.br 40 estudantes que venceram a última Olimpíada Brasileira de Matemática foram homenageados hoje em Brasília. Em todo o país, mais de 3 mil alunos receberam medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores classificados poderão receber bolsas de estudo quando ingressarem na universidade. Para esses jovens estudantes de escolas públicas brasileiras, matemática não é um bicho de sete cabeças. Se você se dedicar muito, você consegue entender a matéria e depois ela se torna bem fácil. Esses 40 alunos são alguns dos vencedores da sétima Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, anunciados hoje. Em todo o Brasil, são 3.200 alunos medalhistas de ouro, prata e bronze. Como você se preparou para estudar para esse concurso, para essa Olimpíada? Na escola, eles faziam cursos para a gente, ensinavam para a gente matemática. Aí eu me empenhei e fiz a prova. Agora eu estou estudando mais porque eu vou competir com o ensino médio inteiro. Aí tem que estudar mais um pouco para tentar ganhar medalha de ouro de novo. Outros 30 mil vão receber menção honrosa. Todos os alunos vencedores terão a vida escolar acompanhada de perto pelo governo federal, com o objetivo de incentivar a ciência e a pesquisa no Brasil. Garimpar talentos que possam ser, a partir do momento que identificados, apoiados no seu desenvolvimento até, por exemplo, a pós-graduação. Algo desse tipo, é um sistema de bolsos que o CNPq, junto com essas duas organizações, IMPA e Sociedade Brasileira de Matemáticas, elas estão estruturadas para fazer desencaminhamento e acompanhar esses bolsistas até a sua plena formação. Muitos dos premiados tiveram o incentivo de um professor. Por isso, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai premiar, em data a ser definida, 131 professores. O destaque entre eles é Antônio do Amaral, professor de Cocal dos Alves, no Piauí. A dedicação dele fez 146 alunos premiados em todas as edições das Olimpíadas de Matemática. Além de diversas outras conquistas que nós já tivemos, como, por exemplo, perceber o envolvimento de uma quantidade de alunos cada vez maior, todo ano, por conta dessa UBMEP, e perceber os nossos números em outras coisas, como, por exemplo, nas avaliações que o governo faz, nos colocando sempre à frente daquilo que é esperado para nós. A edição 2011 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas teve mais de 18 milhões de inscrições de alunos de 44 mil escolas participantes. E, para este ano, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março, pela internet, no site www.obmep.org.br. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, de escolas públicas, federais, municipais e estaduais. E no programa Bom Dia, Ministro, Aluísio Mercadante da Educação falou sobre a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Os alunos que podem participar são os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e os três níveis de ensino médio. Os alunos que forem melhor posicionados no exame recebem uma bolsa de iniciação científica júnior do CNPq e vão poder, durante um período, estudar matemática com uma bolsa de estudo. Os 30 melhores medalhistas vão ser preparados para disputar as Olimpíadas internacionais que o Brasil também tem tido um crescimento cada vez melhor. E a Olimpíada foi muito importante, porque nos últimos anos nós tivemos uma melhora, foi um país que mais melhorou no mundo na verdade, foi o segundo país que mais melhorou no mundo em matemática. Só perdemos para o México, esse ano temos que bater o México, hein, gente? Então vamos continuar estudando matemática, que é muito importante. As pesquisas científicas feitas pelo Brasil na Antártica não vão ser interrompidas. A afirmação é do ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupi. Hoje o ministro se reuniu com alguns pesquisadores que estavam na base brasileira Comandante Ferraz no último fim de semana, quando houve um incêndio no local. Durante a reunião, foi feito um minuto de silêncio pelos dois militares que morreram num incêndio que destruiu parte da base brasileira. Este foi um primeiro encontro para avaliar o prejuízo às pesquisas em andamento na estação e possíveis soluções. Desde já, foi dada a garantia de que as pesquisas não vão parar. Não vai parar, parar não existe isso. O governo federal quer encontrar alternativas para dar continuidade às pesquisas no continente gelado. Nós temos navios, o almirante Maximian, que está funcionando, está certo? Tem outro lá, o Ari Rangel, que tem que ser consertado, mas que não deve ser muito demorado o conserto dele. Por que não utilizar essas embarcações e colocar nelas, estacioná-las o mais perto possível da região de interesse, né? E estabelecer também, já começar a operar equipamento científico nesses navios. O ministro Marco Antônio Raupi ainda enfatizou o empenho do governo brasileiro para reconstruir a estação o mais breve possível. A questão principal que é a recuperação total da base, ou reconstrução da base até, em condições mais seguras e mais duradouras, né? Do ponto de vista lá na Comandante Ferraz. Porque isso é uma... Dentro do Tratado Antártico, nós não podemos abandonar nossas posições que nós temos lá. Temos que mantê-las. Cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia o desenvolvimento de programas científicos e ao Comando da Marinha a manutenção logística das operações. O ministro confirmou que vão ser ouvidos pesquisadores de oito universidades e institutos que desenvolvem projetos na Antártica para avaliar os prejuízos causados pelo incêndio que atingiu a estação Comandante Ferraz no último dia 25. E o Ministério da Integração Nacional vai disponibilizar mais 5 milhões de reais para apoio às vítimas das cheias no Acre. Do total, 4 milhões de reais vão para o governo estadual e 1 milhão para a capital Rio Branco. Este recurso será usado na compra de medicamentos, colchões, alimentos, água potável e também no pagamento de aluguel social para os desabrigados. O dinheiro vai manter ainda serviços essenciais, como coleta de lixo, transporte e desobstrução de vias públicas. Com a nova liberação, chega a 10 milhões de reais a ajuda do governo federal ao Estado. E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri